Trigona spinnipes, conhecida entre outros nomes populares como Arapuá ou Irapuá. Uma das mais comuns e abundantes abelhas melíponas no sudeste do Brasil. Frequenta uma variedade incrível de flores em busca do pólen e do néctar. Aqui podemos vê-las ao visitar a bromélia Echmea bromelifolia, que floresce no inverno e também atrai beija-flores e borboletas. As Irapuá, como todas as melíponas, não possuem ferrão com que possam se defender. Mas podem ser bem agressivas, atacando com mordidas de suas fortes mandíbulas ao defender o ninho. Longe dele são bastante pacíficas. Seu mel não se presta ao consumo humano e pode causar graves intoxicações. Sua fama de anti-higiênica se justifica. Costumam colher fezes de mamíferos como material de construção. As abelhas também coletam outros materiais da natureza, como barro, resinas e essências, que usam na produção de substâncias como o geoprópolis. Esta planta, uma espécie do gênero Maitenos, fornece algum material útil às Irapuá, que raspam incansavelmente a superfície das suas folhas. O material é transportado nas corbícolas, localizadas nas tíbias das patas traseiras. Apesar de seu mel não ter valor comercial, a abundância dessa espécie e a grande variedade de plantas que poliniza fazem das Irapuá insetos muito importantes para a manutenção dos ecossistemas brasileiros.